O Lírio O Lírio se tem Lírio, a Tiro Lírio O Lírio, quanto Lírio, Lírio dá Já desconheço quem canta mais do que eu Passa o burrito e perdeu, pise no chão devagar O Lírio se tem Lírio, a Tiro Lírio O Lírio, quanto Lírio, Lírio dá O Lírio se tem Lírio, a Tiro Lírio O Lírio, quanto Lírio, Lírio dá Cantando pouco, só toque no calambeia Só metal que não mareia, só ruim de se dominar O Lírio se tem Lírio, a Tiro Lírio Oh Liru, quanto Liru, Liru dá Oh Liru, se tem Liru, é tiro Liru Oh Liru, quanto Liru, Liru dá Bastando copo, ninguém abre no rolo Com força no chão, pra poeira levantar Oh Liru, se tem Liru, é tiro Liru Oh Liru, quanto Liru, Liru dá Oh Liru, se tem Liru, é tiro Liru Oh Liru, quanto Liru, Liru dá Oh, liro, se tem liro, é tiro, liro Oh, liro, planto, liro, liro, dá Oh, liro, se tem liro, é tiro, liro Oh, liro, planto, liro, liro, dá Cantando pouco, sou pau que nunca bambeia Sou metal que não mareia, sou ruim de se dominar Oh, liro, se tem liro, é tiro, liro Oh, liro, planto, liro, liro, dá Oh, liro, se tem liro, é tiro, liro Oh, liro, planto, liro, liro, dá Basta do copo, ninguém afeta o rojão Fica com força no chão pra poeira levantar Oh, liro, se tem liro, atira o liro Oh, liro, quanto liro, liro dá Oh, liro, se tem liro, atira o liro Oh, liro, quanto liro, liro dá